Agora, tem uma questão também estratégica do Putin, inclusive saiu um artigo nesse fim de semana do Paul Krugman, que foi ganhador do Nobel da Economia, enfim, citando muito a lógica de que daqui a pouco é primavera. A primavera está chegando lá na Europa e aí uma das grandes vantagens do Putin vai se esvaziando, que é a questão muito da necessidade da Europa pelo gás natural por conta do frio. Você dá um tempo para a Europa poder se readaptar, conseguir, enfim, não sei, achar uma solução, achar um substituto para isso e não ficar tão dependente, enfim, consegue dar tempo e tempo nessa guerra, é tudo. Então, vocês acreditam que a postura do Putin nesse momento vai ser extremamente de curto prazo para conseguir finalizar rápido isso? Porque ele sabe que daqui a dois, um, dois meses, chega a primavera, ele perde uma das grandes vantagens dele, que é a questão do clima e aí ele fica na mão da Europa, que já está, inclusive, com a medida econômica, que já faz a popularidade dele cair enormemente lá na Rússia? Rafael, é muito claro que se o Vladimir Putin imaginasse que esses combates na Ucrânia se estenderiam por muito tempo, ele teria feito a invasão ainda em dezembro, que aí ele teria dezembro, janeiro e fevereiro com o ápice do inverno, aos três meses de inverno. Então, aí é claro que ele não imaginaria que a Ucrânia ofereceria tanta resistência, mas rigorosamente, pela aproximação de forças armadas da Rússia, da capital Kiev, é que continua sendo militarmente muito improvável que o governo ucraniano consiga resistir por muito mais tempo. É muito provável que nas próximas duas semanas, no máximo, nós já tenhamos aí um acordo dos termos de rendição da Ucrânia ou dos termos de negociação, que às vezes você nem chama de rendição para salvar a face, salvar a cara. Para quem leu aquele livro em um clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, uma das coisas que tem lá no livro, que é muito interessante, é que você tem que deixar a outra pessoa salvar a cara, salvar as aparências. Então, talvez provável que o acordo nem diga que é a rendição da Ucrânia. Obviamente, se o acordo for um acordo que mantiver os elenques no poder ou permitir novas eleições no país, mas se for um acordo que os elenques vão presos, ou se eles conseguirem capturar os elenques, que aí realmente o Putin não precisa ajudar a Ucrânia a salvar face, coisa nenhuma, porque ele vai ter vencido de forma completa e incondicional. A respeito disso, então, é óbvio que ele deve ter levado em consideração vários cenários, mas lembre-se que o maior problema do gás natural para a Europa não é apenas o frio. É muito, no caso da Alemanha, o abastecimento das plantas industriais. As pessoas às vezes esquecem, porque a gente, quando pensa em países envolvidos, pensa que eles já transplantaram as suas indústrias para a Ásia, para a China. A Alemanha é um país ainda muito industrial, tem uma forte exportação de produtos de tecnologia de ponta. Então, na Alemanha, a indústria ainda representa uma parcela muito alta do PIB, talvez uma das maiores do mundo desenvolvido, e a Alemanha depende fortemente do gás natural russo para energia. Do contrário, se eles tiverem que queimar combustíveis fósseis ou importar gás liquefeito dos Estados Unidos, o preço da energia na Alemanha dispara muito mais e a Alemanha não teria competitividade, porque seria impossível realmente por questão de preços e aí provavelmente você teria uma deterioração econômica da Alemanha e essa deterioração econômica da Alemanha significa a deterioração econômica do Ocidente como um todo.